Sejam todos bem-vindos, você que está aguardando o tratamento à distância do lar espiritual Sierra de José. Eu sou José da Conceição de Abril, o Zezinho. Pode me chamar de Zezinho, pode me ver como o Zezinho também. Fica valendo. Mas eu falo de Chico Xavier, escrevo coluna no jornal sobre Chico Xavier, tenho um livro sobre os pioneiros aqui da cidade e da Baixada Santista. Enfim, eu milito nessa área. E vou trazer hoje para vocês alguns casos de Chico Xavier. Algumas situações em que o médium se viu envolvido naqueles momentos da sexta-feira, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, tanto na Comunhão Espírita Cristã, quanto no Grupo da Prece. Então, enquanto vocês aguardam o tratamento, nós vamos falar um pouco de Chico Xavier. Bem, inúmeras pessoas procuram o médium Chico Xavier, logicamente. Repetimos isso inúmeras vezes. Mas, certa vez, um casal de São Paulo estava em Uberaba e ofereceram carona a uma pessoa que estava lá, uma mulher. E, logicamente, vieram no carro, conversando e conversa vai, conversa vem, cada um contando a sua história, contando a sua ligação com o médium Chico Xavier. Essa mulher começa a contar a sua história. Menina, já desde criança, entrou para uma escola de balé. O sonho da vida dela era o balé. Foi crescendo, se tornando adolescente, foi dançando, se tornou uma bailarina. Mas, interessante, que o sonho da vida dela era ir à Rússia. Ela tinha um fascínio muito grande pela Rússia. E o tempo foi passando, passando. Bom, numa dessas circunstâncias, ela esteve em Uberaba com o Chico Xavier. E o Chico diz a ela, simplesmente, você, em outra vida, foi uma bailarina russa. Isso, para ela, foi um sonho que ela recebeu ali. Um sonho que se tornou realidade. Se tornou realidade aquilo. Confirmando todo esse seu fascínio pela Rússia e pelo balé. E ela conta ao casal, que lhe ofereceu carona, que em uma determinada ocasião, um balé russo se apresentou em São Paulo. E ela teve aquele ímpeto de subir no palco para dançar com as balarinas russas. E, com a muito custo, ela se segurou. Tava a sua vontade de dançar o balé russo. Mas, Chico disse, você, em outra vida, foi uma bailarina russa. Foi. E esse é o Chico Xavier.